Se o plano não cumprir determinação judicial, vocês precisam avisar o juiz que o plano não está obedecendo. Porque muitas vezes a gente pega a sentença em mãos, leva para o convênio e o convênio não cumpre. E a gente fala, ele não está obedecendo. Mas se ninguém avisar o juiz, não tem como o juiz exigir esse cumprimento da sentença. Normalmente, na sentença já está determinado que ele tem 24 horas para fornecer o atendimento. Caso contrário, ele tem uma multa alta e os juízes estão dando multas super altas para que o convênio cumpra a ordem judicial. Agora, se o convênio não está cumprindo, você precisa avisar o juiz para que ele possa multar. E quando a multa aparecer, o convênio cumpre.